É o canal! A Papija começou sexta-feira com a abertura oficial, onde a presença política regional foi marcante. Teve berrante e até fogo. Para quem chega a Papija, os primeiros sabores são os doces variados oferecidos nas barraquinhas logo na entrada. A colônia japonesa comparece todos os anos com seus pratos típicos preparados pelos orientais. Vamos ver, qual o segredo de um bom yakisoba? É um molho. Um molho bem temperado. Aqui o macarrão tem que estar meio duro para quando chegar na chapa ela ficar no ponto certo. Depois de cozinhar a gente tem que secar ela, assar aqui na chapa assim, ó. Desse jeito para ela ficar boa. Tem que secar todinha. Tem ponto certo, sim. Tem que virar para ela ficar sequinha. Aí depois vai para o prato, aí a gente coloca o molho. Tem o molho pronto aqui já tem. No Rancho Chão Caipira, os sabores são as delícias rurais, como bolinho de churra, rapadura e açúcar mascavo. Tem ainda pó de café torrado na hora. Na rua principal, as barracas de Calabresa sempre são tradição na Papija. Muitas famílias comparecem para apreciar essa delícia. Uma churrascaria muito bem montada serve carnes especiais todos os dias. O restaurante oferece pratos tradicionais da comida brasileira. A Papija apresenta este ano uma exposição com 4 mil animais entre grandes, pequenos e médios. Tem ainda um setor comercial com várias opções de compras. A colônia japonesa comparece com seu jardim de flores. Um encanto que agrada a todos os visitantes. Este ano, o tema é a vida de caboclo. No cenário, pilões, ranchos e até fornalha feito de cupim. O primeiro dia terminou no show aberto com o hino nacional na viola de Júlio Nene. O primeiro dia terminou no show Amém. Depois, Daniel agitou o público de cerca de 20 mil pessoas. Amém. Pessoa do Massaro, ele põe o Massaro Tirado. Com sincero e cordial, boa noite dos cavaleiros de Massaro Palma. Oi, pai, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, reunidos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Tem que parar no macuco, é a disputa final, o irmão capricha, afastou da corda, pro leite do bolso E abriu o porteiro, que é chup, é duro, é pesado, é pulador Nossa, daria um duro falado, abriu a porteira, foi embora no imob Capricha, Mato Grosso, é pra parar no boi Tudo pior na mão, acorde de novo, voa Mato Grosso, aplaude o moço Pegou uma pedreira, é o Mandachu, abriu a porteira, foi embora no Mandachu Cacente, é o polaco, veio o falado, rodou na contra, acompanha, está aqui, é pra trás Está com o braço, o polaco, pra fazer um dadão, amparmas ao cavaleiro A imbora vai pra Samespa, abriu a porteira, foi embora, o touro é duro É pesada, não sei da padaria, acompanha o moço, é o Antônio Marcos pra parar no touro Aplaude o menino, aplaude o menino Aplaude o menino, abriu a porteira, foi embora no Março, aparecido Aplaude o menino, abriu a porteira, foi embora no Marroco, o touro é bom, é pra parar no touro Aplaude o menino, abriu a porteira, foi embora no Marroco, o touro é bom, é pra parar no touro Aplaude o abriu, o touro é pesada, é da Santa Paula, o touro violento, pesado é o Sedex, boba garoto É o santo, o goiano, abriu, foi embora, touro da polaco, ali pro seu Maradona, pesado Cheguei o rodeio pra me divertir Muito duro, olha esse menino Abriu a porteira, arrumou, foi embora o goiadeiro, é o ioiu É pesado Aplaude o Marcelo, o porto é o goiadeiro de Jacaraí, touro relíquia Abriu o santo da correia, eu falo, eu sei de terra roxa, touro pulador, aplaude o moço Pula explodindo o rodou na mão, aproveita o goiadeiro, touro, touro Nossa senhora, quando eu sou capirão, sou capirão, abriu, deu pulo do gato Aproveita o goiadeiro, é pra parar no Marroco GOL! Ele tá contundido, abriu, aproveita o goi, Salina É o goiadeiro, é o goiadeiro, é o goiadeiro, afudiu na roseta, aplaude o moço Goiadeiro, abriu, foi embora, roubão, todo mundo falou, meu é o Juca É pra parar no Marroco, rodou na contra Aplaude o moço, não tá dando opinião, tá no par Cuiabã, esse rapaz já montou nesse touro aqui na Fapija, três vezes seguidas, essa é a quarta vez O batuque é duro, rodou na mão, aproveita o goi Não controla, puxa de novo, as palmas pra parar Vai parar no gol Nossa senhora, Moreno, o que que é isso? São Rodrigo, Adriano, abriu a porteira, foi embora no Soluço É duro, é pulador, viagem o maqueiro, despachou Outro, desobriu, foi embora, duro, pesado e violento, bateu O do pior na contramão, aproveita o veneno É da Santa Paula, o Tiago Pra fazer um tadão lá contra a mão, palma Dois irmãos, é do tio, poupi, foi embora no Babalu É duro, é pesado, é violento, aproveita o goi Um, dois, três Agora sim abriu o Darnan O touro gang é o invicto do rodeio Deu o pulo do gato, puxou na cabeça Autorizou, abriu, foi embora, duro, pesado e palácio Aproveita o goi Autorizou, abriu, foi embora no sanguimão É o Washington, é pra parar no boi Aproveita agora o Washington Tô no pulador Tá pronto ali, abriu a porteira O Antônio Marcos, o touro, pesado Tô no pulador, aproveita o boi É da Santa Paula, é o tornado Abriu, abriu a roça do historião Quero convidar ao centro da pista Silvio Aparecido Pra receber uma salva de palma José Gilmã, o salino, uma salva de palma Convido, seu Mar Rodrigues, o Juba Pra receber uma salva de palma Convido, o famoso polaco, o Flávio Andrade Uma salva de palma Convido, o homem de Deus Rogério Alves, o campeão O campeão de dois mil e três Uma salva de palma Rogério Alves, o famoso douradino Uma salva de palma, irmã Que Deus te abençoe Tão esperado esse momento na vida de um cavaleiro Uma festa tão importante Você que tá chegando agora Aqui no nosso estado de São Paulo Um moradinho experiente Muita festa boa no Paraná Mas muda de região A dificuldade chega E a gente tem que suportar, né, irmão? É, você falou uma coisa sincera agora Por onde está hoje aqui eu devo a muitas pessoas Porque a gente não é ninguém que gosta Porque muita gente Porque tem um fofo que põe dinheiro Se acha que vai Eu quero agradecer muito o seu grupo A Luciano, que vai falar Com o meu amigo Flávio Que ele me trouxe pra cá Eu tava no Paraná Vou ser bem em breve Eu tava no Paraná, graças a Deus Eu tava no Paraná, muito acerto lá E agora aí Muito desespero e bom Morte Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama, que o jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua labora melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher namora dele Eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em quem queira Tem viola em embrulhão Nos prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra em quem queira Eu vou de laço dobrado Os violeiro embrulhão Os meus versos estão quebrados Morena bonita Dos dente aberto Vai no pagode O bagulho é certo Não me namore Então descoberto Que eu sou casado Mas não sou certo Vou deduzir agora É muito esquisito Essas mocinhas mostrando os cambitos Com as canelas lindas Que nem parmidas Moça de hoje Eu não facilito Eu, mas a minha mulher Fizemos a combinação Eu vou no pagode Ela não vai não Sábado passado foi Ela ficou Sábado que vem Ela fica Eu vou O Hulk fugiu do laço Tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete Foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada Quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina Foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira Dando duro na marreta A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá não e é do capeta Parigrosamente Aceitem um cordial Boa noite dos cavaleiros Uma salva de palmas Para os aplausos do público Deixando a pista Os campeões de rodeio do Brasil Olha aí As penas As estrelas Do Roda e Cunha Rafael Vilema Abre o portão Vai embora Marcos Bezerra Pega lá Vai com firmeza Garoto Bota pra vencer Vem liderando O Rando Capricha Agora é garoto Rodô Mandou a botina Cadê as palmas Eu quero ver Abre o portão Chave de ouro As palmas Capricha Abre o portão Vai embora No pichote Pega firme garoto Bota opinião Pichote É duro Segura na agulha Digo Vai virando boi Com o cowboy Pega firme Pega pra vencer Vai com firmeza É o Alibaba Da Apocalipse Capricha Garoto Sensacional Aplaudi ele Papinja A corda americana Botou pra fora Capricha Garoto Bota pra vencer É a vontade de vencer A Papinja Meu Deus do céu Chava o sol Vagliano Ferreira autorizou Botou pra fora Garoto Bota opinião Pra trabalhar Quebrou a paleta Com ele Vai rodando Contra a mão Capricha Garoto Com a opinião Para no boi A galera gritou Pra você Que é meu chão Júli Bernardes o cowboy É o suco Pirada Apocalipse Foi embora Com firmeza Vai lá pulando Pra frente Aproveita o toro Garoto Vamos aplaudir Fazer as palmas De você É o Alibaba É o G No gato Abri o portão Vai no pulo No gato Garoto Aproveitou Abri o cabal Batando a roca Do taxa ali Cadê as palmas Eu quero ver Jacaraí Pega o pulo No gato Abri o portão Vai abrindo Com firmeza Pega lá Mourinho Olha só É o gato branco Lá E o garoto Capriciola Capriciola Luiz Fernando É o touro Pela Vista Do Paulo Campos Cadê as palmas Ao cowboy É o feno Do rodão E o palmas Olha ali Capriciola Terceiro colocado Em Salesópolis Capriciola Aguinaldão Bota o pinhão Nos trabalhos É o plebeu Da apocalipse Eduardo Cuiabano É o nação Abriu A portela Foi embora Bom dia É o pandemi É no preço da cama Aplausa O moço É preparado Bom Rodora Contra Roseta Do boi A mão No palmas Portereira Autorizou Abril No mandamento Vai embora É o boi Adelio José Bonifácio Rodou Em cima Da mão Aproveita O boi Garoto Estacou Encontrou O puta Virou Do os palmas O poder Aplausa E o moço É disputa Afinal Que coisa Leandro Aproveitou É o mineiro Ele para Isópolis Aplausa O moço Não está De onde eu queria Abril Foi embora O neguinho Fumado No velo Outro Rodo Na conta A mão Abriu Rodou De novo Aplausa O boi Adelio Vai parar O boi Neguinho Está confundido Tem que ter um Filho Palma Acumula Nove motos E o automóvel Abriu a porteira Foi embora No primata Aproveita Curió Aplausa O boi Adelio Rodo Na conta É todo Está aí Aproveitou Bem o todo Turizou Foi embora O Nelson Vieira É no Maradona É dura É pesado O Diego Lúcio O Billy Joe Uma sábado E palmas Ação O Centro E no Abril Foi embora No Cetex É da Santa Paula É o Rogério Alves Aplausa O moço Vai parar O boi O piril Do boi Adelio Palma Tem que tirar O chapéu Eduardo Cuiabano Aproveitou Abriu Abriu A cancela Foi embora No mantacho É do meu coelho Aplausa O moço Bateu Rodou Que não está Para a linda Toro pesado E o lento Aplaudiu O moço Resinaldo Modesto Comentava Abonetando Sua cabeça Periu Abriu O toral Cocado Boiadeira Duro Rodou Na contramão A moitona Atrai Aplaudiu O moço Amuntadão De opinião É o campeão Da pungadeira São Paulo É Eduardo Está de parabéns Vale lembrar Eduardo Que há dois anos Desarazópolis Abriu Foi embora No maturca Da Santa Fala Do Lué Duro Avisei Apertado Menino Ribeiro Solideira Capista Pinto Pouro Gato Saúde Boa Saúde Boa 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 Gato Alves Da Silva Guilherme Antônio Margui Marcos Alves Bezerra Hoje é seu dia, meu parceiro Marquinhos Campeão da Fapija 2003 Olha lá no céu, vai brilhando lá em cima Vai torturando o risco do céu de jacarei Vai avisando que a Fapija vai indo embora Equipe de iluminação, pode abaixar os minibutes da arena, por favor Vai lá em cima, brilhando todos os céus de Deus Quando a noite cai na Fapija, os expositores se reúnem para um papo entre amigos Nesse estande, o encontro é em volta do fogão Aqui eu sou verediano, pessoal da Vinac, todo ano me convida para fazer uma galinhada E aqui eles vão conflaternizar o pessoal Então eu faço uma galinhada estilo galinhada caipira Esta receita usa Azeite esquentando o azeite Coloque o alho e frite até dourar Adicione todo o frango e mexa bem Coloque a metade do sal O manjericão A salsinha O colorau E os cubos de caldo de carne Mexa misturando tudo Adicione toda a cebola picada Os tomates picados E os pimentões picados Quando murchar bem, misture tudo Adicione então o curry e o salsão picado Na sequência coloque todo o arroz Mexa misturando tudo Coloque o restante do sal E continue mexendo procurando tirar de baixo E colocar por cima Para ajudar no cozimento Quando amolecer, retire do fogo Espalhe o queijo ralado E decore com tomate, salsinha picada E pimentão amarelo e vermelho em tiras Cubra com uma toalha Para derreter o queijo No final, quem se diverte São mesmo os convidados Sempre a FAPI já lotou no último dia Cerca de 30 mil pessoas Compareceram logo de manhã Para visitar a exposição Grande parte compareceu Para participar da tradicional Missa do peão Celebrada pelo padre João Osmar A missa realizada na arena de rodeio Contou até com música típica Eu quero ouvir Eu quero ouvir A palavra do Senhor Quero ouvir com muito amor Junto com os meus irmãos A gente pega A viola e volteia E vendo a igreja cheia E vendo a igreja cheia Para ouvir com emoção Não há, ó gente, ou não Lugar como este Proximar Não há, ó gente, ou não Lugar como este Proximar É o canal É o canal É o canal É o canal Obrigado.